E aí pessoal, eu sou o LucasDiggy Eu queria agradecer primeiramente pelo feedback que as pessoas me deram no meu tutorial de como deixar o YouTube em HD No YouTube Black no Android Cara, quase 5K de views, muito, muito altos para mim, é muita coisa e 126 curtidas Cara, foi um feedback muito alto É, eu vi alguns comentários bem negativos A gente fala que ama pessoas com língua presa Beleza Primeiramente, eu não tenho língua presa então é que quando eu era criança eu tinha Como se acostumava a falar errado dessa maneira Errado entre aspas Mas dá para entender É, tá com pitão na boca Ah bem, eu me ligo pelos comentários do meu arquivo Pelo mundo ao contrário, eu dou risada Muito Ai ai Beleza É o que eu queria mesmo falar aqui Meu, muito obrigado Nunca achei que ia ser tão grande o feedback E quando eu comecei a postar no ano passado, esse vídeo foi no ano passado de outubro E eu tinha 7 inscritos mais ou menos E agora eu tenho 60 e pouquinho, meu foi muita coisa Beleza Vamos parar de enrolar e vamos pelo tutorial Ei Ei pessoal, eu sou o Lucas Eu sou o Yuji E eu vou ensinar vocês a como deixar Como baixar na real O Yuji E um No Num Num No 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 o jogador digitar o xda e a ytbp o primeiro o link o meu aqui apertei né sai o meu Esperar carregar a página Tá, beleza Após a página estiver Completamente carregada, né Fazendo favor Vamos descer Eu vou deixar o link completamente direto Já por Mediafire, ok Aqui Mediafire Daí o Mediafire vai abrir Uma pasta Com vários arquivos Pode ser meio confuso Mas é bem fácil, ok Esperar carregar Vamos dar um zoom também Aqui Nessa pasta A gente vai apertar no microg O primeiro Fazer o download Eu apertei Download Salvar E a gente vai no Primeira pasta A gente vai apertando no root Porque a gente vai fazer Da versão Sem root Daí você Calma aí Eu vou explicar Outra coisa Enfim Se seu sistema Se seu sistema For 64 bits Vocês vão olhar aqui Armin 64 No meu caso No meu celular Ele é 32 bits A gente vai apertar Este aqui O último O último Armin O normal Após apertar Vocês vão fazer Download Salvar Daí você se pergunta Qual é a diferença Do root E para o normal Sem root A diferença é Nenhuma Daí Qual é a diferença Do O gê do youtube O gê do youtube E desse youtube Aqui A diferença é Que o gê do youtube Dá para fazer Download De vídeos E converter Eles para MP3 Só que Como o gê do youtube Ele usava Um servidor Para baixar Isso Meio que O servidor Foi bloqueado E não dá Para fazer Mais Nenhum Download Então Compensa Usar Esse O youtube Aqui Mais Atualizado Esse O youtube Aqui Ele é Mais Consistente Em deixar Vídeo Em 700p E 60 frames Porque Usar O youtube Ele dava Uma travada Quando você Colocava O vídeo Em HD E Tudo Que tal Ops Primeiramente A gente A gente Vai Instalar O Micro G O Micro G Do O O Youtube Pode Ser Usado Não Não Pode É Completamente Diferente Ok A gente Vai Instalar O Youtube Black Ele Demora Um Pouquinho Ok Em Torna De Um Minuto Doze Minutos Para Estalar E Eu Vou Cortar Beleza Tá Após A instalação Assim que vai dar um Concluído Vamos fechar o Mavragador Vamos abrir O Youtube Vai ter Uma Tela De De Log Para Ver As Atualizações Agora Vocês Podem Fazer Loading Na Na real Eu Não Não Vou Fazer Vamos Hd Hd 1080p Ops 1080p Vamos Pegar Um Aqui Não Não Deixa O O Levador O Bagulho Pega Beleza Vamos Confirmar Se Está Realmente Em HD Não Se Queimou Em HD Ah É Verdade Tem Que Mencionar As Configurações Cabeça Beleza Nós A gente Vai Em Uma Configuração Settings Video Quality E A gente Vai Colocar Override Max Resolution Limit A gente Vai Colocar Ali E A gente Vai Dar Um Atualizar E Reniciar Restart Beleza Vamos Colocar Aqui Movil Que A gente Foi Vamos mais três pontinhos 1080 normal e saca só eu vou estar lagando por causa do gravador mas ele vai estar funcionando perfeitamente no meu caso meu celular ele não aguenta 1080 e 60 frames então ele começa a lagar mas dá pra deixar em 1080 de boas dá pra fazer login normal e sem ult normal de boas beleza até o próximo tutorial então falou não percam o próximo vídeo